Olá meus amores, bem-vindos ao nosso canal. Está sentindo o cheiro? Esse é o cheiro de preços baixos. É isso mesmo. Vocês estão querendo cheiro de um cliente pra vocês. Ofertas e promoções de um produto pra vocês. Com um produto, um parceiro, um cheiro de ofertas e preços baixos pra todos vocês aí pessoal. Que estão afim de comprar barato, que estão afim de preços baixos com produtos de excelência e qualidade. É isso mesmo. Olha só aí as ofertas. Lembrando que eu não tenho atacadista. É isso aí. É você aí que tem o seu negócio e está afim de comprar com grande quantidade. Essa é a sua chance. Ofertas e promoções aí. E tem essas coisas aí pra vocês aí. Meus atacadistas hold down. Conta pra mim aí. De onde você está falando pra que eu possa estar agradecendo a você. Por você já ter ativado o sininho. E está dando aquele like aí no nosso vídeo. Porque estamos envolvendo com você. Resolvendo as promoções aí. E você pode parar com a altura desse produto. Apenas de formar e respirar. E também sobre isso. É sobre estar contribuindo a você. E o seu bem-estar. Bem-vindos ao nosso canal. Que é o nosso especial aí. De nós que estamos trazendo pra você. Transportando aí. Preços baixos e produtos com grande validade. É isso aí. O que você está achando das ofertas. O que você está achando das ofertas. O que você acha dessas ofertas. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Pra que você receba. Todo dia. Diariamente. As ofertas dos maiores atacadistas da região. Conta pra você na sua cidade. O que você está na sua rua. O que o seu país. Tem um mercado atacadista do Rondão aí pessoal. Conta tudo. Não esconda nada. Deixa aí evidência. Se existe. E como é. Os preços. E os preços estão coliventes aí. Ao que estamos apresentando a você. Então é sobre isso. É sobre o Páscoa Feliz. E preços baixos aí. Pra todos vocês que estão querendo. Produtos de qualidade. Com o menor preço. Então é sobre isso. É sobre ofertas. Promoções. E preços baixos. E o Rondão está produzindo. Pra vocês. Dessa boa vivência. Cara. Deixa eu te contar um segredo. O atacadista. O Rondão. Está cheio de ofertas e promoções. Pra todos vocês. É a Páscoa. Recheada de ofertas e promoções. É isso mesmo. Óbvio. Se você estava procurando. Se você estava querendo. Agora você encontrou. É isso mesmo. São ofertas e promoções. Aí imperdíveis. Pra você aí. Que já estava procurando. Agora é o seu momento. O atacadista. O atacadão está aí. Cheio de ofertas. Pra todos vocês aí. Que estão afim de comprar barato. Produtos de qualidade. Lembrando você. Se você quer abrir um negócio aí. Ou se você quer abrir. A sua primeira pizzaria. Sua primeira lanchonete. Parece que agora. Pra você. Essa é a sua melhor opção. Porque no atacadista Roldão. As ofertas estão como. Impressionante. Ofertas esmagadoras. Esmagando todas as concorrências aí. Com preços baixíssimos aí. Pra vocês aí. Estão afim de economizar o seu dinheirinho. Você quer economizar? Fala pra mim. Se você quer economizar aí. Nos comentários. Você quer que o seu dinheiro renda mais? Conta pra mim. Não esconda nada. Se você quer. É essa a sua opção. Atacadista Roldão. Trazendo pra vocês. Ofertas e promoção aí. Aonde quer que você esteja. Já nessa setinha do lado aí. Conta pra mim. De onde você está falando. Pra mim te agradecer aí. Por você estar nesse manifestando no vídeo. Conta pra mim também. Se na sua cidade. Ou no seu bairro. Ou no seu estado. Tem Roldão. Porque se não tiver o Roldão. Eu vou mandar fazer um lá pra ontem. Pra que você não fique. De fora dessas ofertas e promoções. Que estão impressionantes. É o recheio da Páscoa. É o recheio de promoções. Aí pra todos vocês pessoal. É sobre isso. Sobre ofertas. Promoções. E preços baixos. Compartilha também. Com todo mundo que você conhece. Pra que eles saibam. Que as ofertas e promoções do Roldão. Estão aí pra todos vocês. É sobre isso. Aquele abraço todo especial. Que vocês vão ter ficado até. E aí E aí E aí E aí E aí E aí